Olá, Sandra Façanha do canal Obras de Arte Façanha, voltando aqui hoje para falar sobre as cores terrosas, as cores que lembram a natureza, as cores da terra. Entre eles podemos citar aqui tons de marrom, os ocres, terra de siena queimada, terra de siena natural, sombra queimada, sombra natural os diversos tons de alaranjado, os avermelhados e também os tons de verde e muitos outros Esses tons, eles estão aí para que nós possamos dar equilíbrio aos temas que escolhemos para retratar em uma tela Sem os tons terrosos, não poderíamos trazer para perto de nós a beleza quase real de uma paisagem de uma natureza morta, não poderíamos retratar os diversos tons de pele das pessoas, das figuras humanas É por isso que eles são muito importantes, eles dão equilíbrio e leveza e também tornam os nossos trabalhos mais naturais Você usar apenas as cores intensas, o seu trabalho não terá leveza, o seu trabalho ficará gritante Você não vai conseguir mostrar tons sobre tons, profundidade e isso vai tornar o seu trabalho gritante, espalhafatoso E com certeza vai afastar aqueles que admiram a sua obra Observe, por exemplo, esse quadro aqui, ele foi todo feito com tons terrosos E esse garrafão, ele foi pintado com um tom de verde que equilibrou todos os outros tons que aparecem aqui nesse cenário Esse verde, esse verde, ele ajudou a realçar, ele trouxe leveza Mostrou que esse momento aqui está bastante natural Essa paisagem aqui também, observe os tons que eu usei aqui nessa paisagem E essa árvore com tons de marrom Porque ela equilibrou, ela valorizou as outras cores que foram usadas aqui nessa paisagem, nessa tela E isso trouxe uma... fez com que esse momento que foi retratado aqui Parecesse bastante natural aos olhos de quem admira a sua obra Então, é muito importante que você entenda que os terrosos, eles trazem sempre o equilíbrio Esse momento aqui é um momento que parece bem natural, bem real Por conta do uso de tons terrosos Mas eu gostaria de saber se você quer ser feliz Se você quer ser feliz, se você quer ser feliz, então primeiramente você tem que ser o dono O seu próprio dono, o dono da sua vida Você tem que ter uma estratégia Tipo, assim... Quais pessoas eu quero ter por perto? Quais são as coisas que eu quero para mim? Quais são as coisas que eu preciso descartar? Que experiências são mais significativas e trazem mais... agregam mais para a minha vida? Então, se você observar esses detalhes, você vai poder traçar uma estratégia Se colocar em campo, né? Partir para a ação, correr atrás Com certeza você será bastante feliz E no próximo vídeo eu te aguardo, com certeza Beijo grande no seu coração Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal E compartilhar o vídeo para ajudar o crescimento Eu te aguardo no próximo vídeo Tchau